A partir de agora, sua figura tão jovial vai diminuir a saudade. Uma saudade tão completa que se espalhará por todo o mundo. Por todos os lugares, por dentro de cada um de nós que aprendemos a amar. Então, você fará a primavera e todas as cores nos falarão daquele adaiante. Um jovem alérgico, medo, que resolveu viajar para ficar adotado sempre de Deus. Nessa mensagem, vamos desde os que não foram dados. O abraço que ficou para depois. O sorriso que ficou pendurado e falo. O afago que eu gostasse não me mentiu. E mais ainda, foi um privilégio ser seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, seus primos, seus sobrinhos, seus amigos. Temos uma parte por grande nossa vida. Nós, os familiares, já está aí por cima do sorriso. O apoio, a atenção e as manifestações de solidariedade recebidas. Obrigada. Eu vou deixar a vida ao meu ser. Como amigo, tu vens me chamar e nem a morte pode te vencer. Parece que quando o Zizadei Mendes compôs a esta canção, pensava em pessoas como Anaí. Um amigo que devolveu os sorrisos para as almas enlistecidas. Que mesmo sem querer, fazia grandes obras, como filho, como esposo, como tio, como pai, como padrinho e como amigo. Tivemos muita sorte em ter a graça de poder te ter e ter te chamado de amigo. Ter carregado nos ombros quando as cruzes pesadas queriam te derrubar. Feliz daquele que pôde ter te chamado de amigo. Sabe, já se passou um mês e nós aqui ainda estamos com a sensação que tudo isso não passa de um sonho. E que qualquer um tempo iremos acordar. Em tudo que estamos ou fazemos, lembramos de sua presença. Se estamos no grupo de oração, esperamos vocês chegarem. Quando o grupo de oração acaba, esperamos vocês aproximarem do Ministério de Música. Se vamos para a missa, lhe procuramos na fila da unha. Quando saímos para danchar, toca alguém para arregar as conversas e acrescentar algumas más. Se viajamos, ocorre o seu empenho para chegarmos ao nosso destino. Se estamos participando da conversa e do festejo, vemos o seu salvo de alegria. Quando a Maria vence mais uma etapa do negócio. E o coração, como fica? Tem dias que parece que não consegui sair da cama. Mas lembramos da sua alegria. E o Senhor é responsável por providenciar as nossas forças. Tem dias que até sonhimos. Mas lá no fim, lembramos que se por aqui estivesse, a alegria seria ainda maior. Sabe a Adélia e a Andréia? A gente ainda não sabe como vai ser. Mas pode ter certeza, amor não vai faltar. Tem dias e dias. Mas há certeza que nem mesmo a morte pode nos vencer. Como diz a canção, é a que ecoa toda vez que o dia se encerra. Cuida da gente por aí. Que por aqui vamos cuidando uns dos outros. Até que o Senhor providencie o nosso inimigo. Nós te amamos. E amamos aquilo que você nos deixou. E a nossa oração continua a mesma. Sem dúvida. Nós não te entendemos. Mas nós te amamos. Que Deus e Nossa Senhora da providência nos dê a graça de continuarmos a espalhar na santidade. O grupo de oração ainda mais te ama. Com o nome de Deus, Senhor.